Contra um mundo melhor, uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Fondé. A indicação do documentário da Petra Gutiérrez Chaves, Democracia em Vertigem, para melhor documentário no Oscar deste ano, deve ser celebrado pela indústria do audiovisual brasileiro a priori. Para nós seria importante termos uma produção nacional que receba o Oscar. Os argentinos já têm, a gente ainda não. Então, para além desse fato, digamos assim, genérico, que seria bom para a indústria, essa indicação revela alguns fatores que nós, que vivemos aqui no Brasil, conhecemos um pouco de perto. Primeiro é a guerra das narrativas. A gente sabe que o tempo inteiro o PT tentou se oferecer como vítima de um golpe. Isso foi ensinado em sala de aula, foi escrito em alguns veículos de imprensa, foi berrado aos quatro cantos. E essa narrativa, que aparece no filme, inclusive, parece esquecer que o PT se transformou em uma espécie de gangue que pactuou com empresários riquíssimos. Então, a história de que o PT é uma vítima ao lado dos pobres é uma narrativa que quem viveu e viveu no Brasil sabe muito bem que não é, se não quisesse enganar, o PT rompeu o pacto de ser um partido mais honesto, que levasse o Brasil a uma situação melhor, inclusive de menos desigualdade, e se transformou, na verdade, num partido um tanto populista e corrupto. Essa narrativa não aparece no documentário Democracia em Vertigem. O documentário oferece uma narrativa em que o PT é uma vítima coitado das elites, como se o partido não tivesse feito pacto justamente com as elites para manter, como no caso do Nordeste, que eu conheço bem, vocês também, para manter grande parte da população do Nordeste na condição de pessoas que, assim como apoiavam o coronelismo nordestino, passou a apoiar o coronelismo petista. Então, para nós que vivemos aqui, chega a ser uma piada a tentativa de oferecer o PT como a vítima das elites. Por outro lado, outra coisa que a gente percebe é a já sabida absoluta e total ignorância da mídia internacional, na sua maior parte, com relação ao que acontece no país. A mídia internacional, na sua maior parte, compactua com a visão do PT por razões de irmandade ideológica. E daí, a ideia de que esse documentário seria um retrato de como o PT e a esquerda foram traídos pela elite brasileira, a indicação desse documentário só revela a crassa e ignorância que sempre marcou a maior parte da mídia estrangeira com relação ao país. Além de indicar também a irmandade ideológica entre a moçadinha de Hollywood e o PT e seus associados. Afinal de contas, Hollywood é mesmo o fim da picada. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo, para a Rádio Metrópole.